Saudações e delícias de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, o Caio não abriçou de volta aqui com o Willy, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios na festa. Exatamente, Alanios na rave aqui comigo hoje, porque nós temos que conversar sobre DJ, o personagem musical e muito feliz que foi anunciado aí recentemente em Street Fighter 6 no The Game Awards, naquele trailer fabuloso que eles trouxeram pra gente. E hoje é dia da gente trazer aqui mais informações sobre o personagem pra vocês, em termos de história, o que ele gosta, o que ele não gosta, a voz do personagem, quem tá fazendo e algumas informações a mais de gameplay, principalmente que a Capcom já trouxe pra gente no seu Twitter oficial. Então se você tá curioso, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e lembrem-se do nosso site que é o Meialua.net também, além desse trampo aqui no Meialua, a gente tem o trampo no nosso site. Acessem aí, abram uma aba, Meialua.net, bem curtinho e vocês vão curtir lá também as nossas notícias sobre jogos, críticas de filmes agora que a gente tem também, feito pela nossa querida Patrícia Rodrigues e também as nossas análises de jogos que acontecem por lá. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, meu querido Alânio, deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar a ver aqui coisas sobre o nosso querido DJ, aqui diretamente do site oficial de Street Fighter, né? Muito da hora o personagem, eu particularmente custi pra caramba. Aqui a gente tem, como sempre, né, como de praxe, as informações relacionadas à história, algumas fotos também, quem faz a voz do personagem, né? Quem empresta a sua voz para o DJ. E vamos lá, Alânio, vamos conferir essas informações aqui e vamos passando devagarinho por cada uma delas. Astro Mundial de Dança, DJ está sempre pronto para uma boa diversão. Com uma paixão ímpar por música e luta, a sensação da Jamaica leva os fãs à loucura com músicas e golpes inigualáveis. Muito foda essa descrição dele, eu gostei pra caramba. E aí, ó, ele odeia silêncio? Poxa, nossa, não me diga. Simplesmente a apresentação do cara, ele tá lá numa festa com todo mundo, ele vai gostar muito silêncio, vai. Curte locais calmos, silenciosos, ouvir a natureza, os pássaros cantando e colher flores no canto. Totalmente o contrário mesmo do que ele curte, que está sendo descrito aqui no site, ó. Ele gosta de cantar, dançar e de empolgação, rapaz. Ele tem 1,84 de altura e pesa 92 quilos, somente nos cabelos. Pra não perder o costume, ok? Pra não perder o costume. Pois é, só nos cabelos estilosos ali, muito foda do DJ, são 92 quilos. O resto aqui, meu amigo, você pode adicionar um pouco mais, entendeu? Tá de brincadeira, só aquele bíceps dele pesa aí o inteiro. Exatamente, cara. Nossa senhora, tá bom. A Capcom, como sempre, aí dando aquela engalobada muito louca nos pesos dos personagens. E aí, a gente tem aqui também, Alanios, o Zeno Robinson, que deu voz aí pro nosso querido DJ. Deixa eu tocar aqui rapidão pra galera escutar, ó. Showtime, baby! Muito legal a voz. Combina muito com o personagem, diga-se de passagem. E nós temos aqui também, né, Alanios, só pra poder mostrar pra galera, algumas screenshots em alta resolução do personagem. Essa foto aqui ficou maravilhosa, velho. Ficou muito foda. Ela sozinha retrata tudo do DJ, né, cara? Exato, cara. Muito a personalidade dele, quem ele é, como ele se porta, essas coisas, sabe? É um mix de dança e luta, de fato. Que eles estão apresentando pra gente aqui nessa imagem. Muito legal mesmo. E a gente tem mais algumas in-game. Isso daqui já é antes de uma luta começar, provavelmente. Aqui o cenário dele que a gente vê naquele trailer também. Muito foda essa diga de passagem, porque aqui a gente tá numa praia. Eu não lembro no Street Fighter 2 se a gente tá numa praia também. Eu acho que não. Eu acho que a gente tá num lugar festeiro também. Eu lembro que é. Mas não é exatamente numa praia. Então isso aqui ficou muito legal. E a gente vê aqui, ó. Maximum Bar aqui atrás dele. O barzinho que ele tá e tudo. E o desenho daqueles negócios que fica chacoalhando, mano. Como que chama aquilo? Maraca? Eu acho que é. Eu não lembro, mas... Legal, legal. Do outro, era uma festa, mas não era em praia, não. Sim. Era diferente o local. Era diferente. E ficou bem bonito, cara. Olha a areia. Ficou bonito pra caramba. O design do DJ, velho, ficou maravilhoso. Na moral. Ficou muito foda. Eu tô muito empolgado com esse Street Fighter 6, cara. A Capcom tava mandando muito bem. De verdade. Sim, ela tá acertando em tudo. Na moral, assim, não teve nada que a gente viu que falou, pô, não gostei. Tá muito ruim, sabe? Tá tudo muito legal, realmente. E aqui a gente tem o DJ dando uma chinelada na cara da querida aqui. Tava a ira de pau. Inclusive, eu tava reparando uma coisa no trailer e eu fiquei bastante curioso sobre isso. Porque alguns dos diálogos da Kimberly, ela tá procurando uma pessoa. O tio dela e tal. Que eu não sei se pode ser o DJ. Ninguém confirmou nada ainda sobre isso pra nós. Mas, eles têm uma afinidade musical. Porque a gente vê que a Kimberly gosta muito disso também, entendeu? Ela tá sempre com os fones de ouvido dela e tudo. E a gente vê que o DJ, ele é um cara musical também. Festeiro, gosta de cantar, gosta de dançar. E eu acho que não foi à toa a Capcom ter colocado o DJ contra a Kimberly aqui não, viu? É, pode ser. Mesmo porque eles comentaram, né? Que ela tava ouvindo a música de alguém em específico. E a chance de ser o do DJ, né? No mínimo, a relação entre eles é essa, né? Exato. Isso aqui a gente só tá levantando hipóteses mesmo. Que podem se confirmar um pouco mais pra frente ou quando o jogo lançar. E seria legal os dois terem uma relação. Não necessariamente de parentesco. Mas que eles fossem muito próximos, pelo menos. Isso ia ser muito bacana, sabe? Seguindo aqui, meu querido Alanius. Temos aqui a rasteira característica do DJ, mano. Desde o Street Fighter 2, essa rasteirinha, mano. Muito foda. Sensacional. Gostei dessa repaginada. Ficou bem legal. No chute anterior, né? Tem até areia saindo do chão ali também. Eu tô gostando bastante dessas... Essas screens ficaram muito boas, né? Tadinha da Kimberly que tá tomando a pesar na canela ali, né? Pois é, cara. E aí, ó. Por fim, nós temos aqui mais uma imagem do nosso querido DJ. Que é de um super arte, né? Como eles sempre trazem pra gente. A última imagem é do super arte nível 3, se eu não me engano. De cada um dos personagens. E a Kimberly tá caindo aqui, meu filho. Em queda livre. DJ mandando de outra volta ali. E aí, ó. Seguindo aqui, Alanius. A gente ainda tem mais algumas coisas que a Capcom revelou de informações pra gente no seu Twitter oficial. Eles deram uma complementada com relação ao enredo do próprio DJ. Onde eles dizem aqui o seguinte. DJ é uma super estrela de dance music mundialmente popular que está sempre pronta para se divertir. Com um amor ardente por música e luta, esta sensação jamaicana leva o público à loucura com novas músicas quentes e movimentos elegantes. Ou seja, reforça ainda mais o que a gente tava falando. A Kimberly tá ouvindo música dele, principalmente, né, Alex? Pois é. Sem dúvida nenhuma. E a Capcom ainda trouxe mais um tweetzinho, inclusive recente, cara. Assim que a gente começou essa gravação, essa parada saiu aqui pra nós e tal. Que foi relacionado a um novo movimento do DJ que eles estão implementando no Street Fighter 6, ó. Esse novo movimento, que é o Just Cool, é um balanço que pode ser seguido com uma infinidade de opções, dependendo do ritmo que você está sentindo, cara. Então, tirar a musiquinha aqui pra gente poder ver com calma, ó. A gente tem essa chegadinha pra trás, que dá a ele vários tipos de opções, é. Golpe baixo, golpe overhead, provavelmente. Pode ser que tenha sido um golpe neutro. Esquivas também. Tem muitas opções ali, realmente, uma infinidade delas, pelo que a gente tá vendo, né, Alanis? Vai dar pra brincar, né? Vai dar pra brincar, porque você viu que ele só foi pra trás. E a mesma esquiva, né? Você vai ter que, dependendo da pressão ali, você vai ter que adivinhar, né? Você vai ter que reagir na hora, porque ele pode vir um load, pode vir um overhead, né? O launcher ali é o menos provável, a não ser que seja numa situação bem óbvia, né? Que talvez funcione como um antiaéreo. Bem legal, né? Essas mecânicas novas. Eles estão fazendo isso com todo mundo, trazendo essa questão da dança, né? Eu achei que ficou bem legal, sim. Inclusive, o launcher dele ali me lembrou a Copa de Capoeira. Pois é, cara. Tá muito legal o que eles estão mostrando do DJ, sim. Em termos de gameplay, de história, o design do personagem. Tá muito foda e eu só quero ver ele em ação nas próximas builds que eles devem trazer aí. Principalmente em eventos que vão rolar no ano que vem. Ou eventos especiais que a própria Capcom vai fazer aí. Ou, de repente, quem sabe, numa beta futura, né? Eles não trazem já o DJ pra gente poder experimentar, jogar e tal. E a gente vê do que ele é capaz, né, mano? E por enquanto, meus amigos, é isso. Agora nós queremos saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam de tudo relacionado ao DJ que nós trouxemos aqui. Tanto em termos de história, quanto de gameplay também. E esse novo movimento dele que acabamos de mostrar pra vocês. Nós vamos adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão. Se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E... Vamos! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.